Eu acho que de quando Deus foi fazer o homem estava com pressa, cansado, no sexto dia, amassou. Vai botar nome nos bichos, não me perturba não, Adão. E quando Deus foi fazer a mulher, a primeira coisa que ele fez, Adão, dormir que é para ver o alvo onde errou. Caroço no pescoço, tira. Tira. Canela feia, põe uma canelinha legal aí. Cintura quadrada, põe um violãozinho aí. Queda de cabelo, põe cabelo à vontade nesse troço. Isso. Tudo liso na frente, airbag duplo. E a mulher veio mais bem acabada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Esse é o grande conflito dos homens. Lidar com ser tão bem acabado.